E aí meu povo e minha pova, tudo joinha com vocês, bem vindos ao meu canal, Marlon Chaves aqui, trazendo mais vídeo pra vocês, mais um vídeo pra vocês, tenho que falar bem direitinho, porque eu tô comendo as letras, bom galera, tô aqui nesse vídeo pra apresentar pra vocês o meu novo PC, meu novo bebezão, meu novo monstrão aí, meu primeiro PC gamer, PC gamer de entrada, e daqui a pouquinho, vou apresentar pra vocês aqui ele com mais clareza, ok, apresentando, apresentando, porque eu tenho que comer as palavras, eu nasci bugado, mas enfim, como vocês me conhecem, eu sou uma pessoa que ama, adora unboxings, gravar unboxings, eu amo unboxings, então, vocês devem até tá achando um pouco estranho, eu não ter trazido um unboxing desse PC, né, mas enfim, eu gravei sim o unboxing, no dia que ele chegou, fui lá correndo nos correntes, fui buscar ele, enfim, gravei o unboxing, o meu brother, olá, lá do canal Demanel, que vai tá fazendo parceria comigo nesse canal secundário, vamos fazer um canal secundário só pra gameplays, que já, já vou explicar melhor pra vocês, gravamos sim o unboxing, só que o unboxing ficou escroto, porque eu tava tão animado com o PC de uma maneira, que eu acabei ficando, assim, meio que idiota, sabe, eu fiquei, gravei unboxing, igual aquelas crianças lá, de 10 anos de idade, mas enfim, então galera, esse aqui é o novo PC, beleza, é um PCzinho simples, gastei 1520 reais com ele, é um valor baixo para um PC voltado para games, mas eu comprei esse PC, já pensando em futuros upgrades, ok, então aqui nós temos um gabinete da Shigmatec, se eu não tô enganado, Shigmatec, às vezes eu confundo a Shigmatec com a Vinic, mas enfim, eu tenho aqui o gabinete de Shigmatec, a fonte também é Shigmatec, calibre 500, C80 Plus White, que vocês aqui, vocês me acompanham por causa de Android, não devem conhecer tanto sobre PC, mas eu tenho sim o conhecimentozinho sobre hardware e tudo mais aí dos desktop, ok, então a fonte é uma Vinic, quer dizer, é uma Shigmatec, viu que eu confundo Shigmatec com Vinic, mas enfim, o processador aqui é um Pentium G3260, esse é o problema da configuração, porque é um Dual Core, Dual Core nunca vai servir para games, mas eu consegui utilizar alguns jogos aqui, consegui jogar o Resident Evil 4 HD, Resident Evil 1, Masterizado, Resident Evil 0, Mortal Kombat Complete, Edition, Call of Duty, Black Ops 2 e Dying Light, e também o GTA San Andreas, todos esses jogos eu consegui jogar com os gráficos no alto, em exceção do Dying Light, eu tive que jogar no médio, reduzindo vários e vários filtros aí. Continuando aquela nossa configuração, temos apenas um único Pentium de memória, com 4 GB de memória RAM, pouquinho mesmo, mas como eu já falei, futuros upgrades, essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe da ASUS, uma placa-mãe micro ATX bem pequenininha, mas que suporta até 16 GB de memória RAM, ela também suporta todos os processadores da Intel da 4ª geração, ou seja, lá do Celeron até o i7, então o upgrade aqui não vai ser problemas. A minha placa de vídeo é uma XFX, é uma AMD Radeon R760, ela é equivalente a uma GTX 750, então elas ficam bem patadinhas, mas eu comprei a R7 porque ela estava com um preço um pouco mais baixo. Esse modelinho aqui é um modelo de 2 GB, 128 bits, com apenas um único Fan Cooler, beleza? Mas a nossa configuração aqui não vai estar esquentando em momento algum. O meu HD aqui é um HD de 500 GB, vale lembrar que esse HD aqui eu não comprei, porque se eu tivesse comprado essa configuração aqui, teria passado nos R$ 1.700, então eu já aproveitei esse HD que eu tinha aqui do PC antigo, é um HD SATA aí, aqueles padrões mesmo, bem basicão, de 500 GB. Então galera, essa é a minha configuração aí, beleza? Vai ser a configuração do nosso canal aqui principal, o nosso canal vai ajudar muito na renderização dos vídeos, nas edições e tudo mais, e também vai servir mais ainda para o meu canal secundário de gameplays, que eu estava fazendo com o meu brother Olavo, do canal Demanel, então se inscrevam aí no meu canal secundário de gameplays, o link vai estar na descrição desse vídeo, vai ser o primeiro link da descrição, então por favor, vão lá, se inscrevam, ajudem o canal a crescer, beleza? Ajudem lá, se inscrevam, compartilhem com os amigos e com os inimigos, como eu sempre falo, beleza? Então galerinha, basicamente é isso, esse é o nosso novo monstrão, nosso novo PC aqui do canal, e eu estou muito feliz com isso, uma grande conquista, era meu sonho ter um PC decente, que não fosse da linha LGA 775 da Intel, né? Porque até então, eu nunca tinha um PC mais recente, mas enfim galerinha, basicamente é isso, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like para apoiar esse vídeo, e se você é novato, chegou aqui agora, se inscreve aí, porque tem vídeo todo santo dia, beleza? Também compartilha com os amigos e com os inimigos, para ajudar a comprar o pão, beleza? É isso aí galera, vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri